Moradores de Santa Luzia denunciam veículos que poderiam ajudar no atendimento à população estão parados num pátio da Prefeitura há três meses. Entre os carros, há aqueles que fazem o transporte de pacientes. Entenda o porquê disso. São dezenas de veículos entre micro-ônibus para transporte de passageiros, ambulâncias do SAMU e unidades móveis de regulação. Alguns parecem novos, outros estão identificados como unidades básicas de saúde que foram usadas no aeroporto da Pampulha, no Mineirão e no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Sabará. Quem trabalha perto do local afirma que os carros estão estacionados ali há pelo menos três meses. De acordo com a Prefeitura de Santa Luzia, o pátio está sendo utilizado apenas para guardar os veículos enquanto eles não são distribuídos para cidades mineiras, o que ainda não aconteceu por causa do período eleitoral. Notícia que revoltou a população. Campanha não tem nada a ver com a saúde da gente. Eles teriam a obrigação de entregar antes, porque isso aí está antes da campanha. Acontece acidente e a pessoa fica queimando no asfalto quase duas horas esperando o SAMU. Por quê? Ônibus quebrando aí no sol, ambulância ali por descendo. Entendeu? É uma vergonha para a população aqui. Já vi pessoas, às vezes, indo para o trabalho, parar, deixar de trabalhar para prestar socorro por falta de ambulância. Estou cansada de ver isso. Nossa produção entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Estado da Saúde, mas até agora não recebeu um retorno.